O seu leal? Apagou. Essa medicação só faz um defeito mesmo. Nunca vi esse homem dormir tão cedo. É, ele tem uma energia incrível. Yolanda, Yolanda, eu tô sentindo que você admira demais o meu leal. Admiro, sim. Ele era uma figura inatingível, sempre cercado de assessores, das filhas. Foi uma surpresa perceber como ele é... Humano. É, ele é humano, humano, até demais. Como todos nós. E é falível também. Ele pode cometer erros. A senhora ficou ofendida porque nós estávamos juntos? Se a senhora soubesse como eu admiro o amor de vocês, não ficaria assim. Olha, o seu leal é um homem e tanto. Mas eu continuo apaixonada pelo meu marido. Ninguém continua apaixonada por uma pessoa que já morreu. Você me desculpe, Yolanda? Não, não foi isso que eu quis dizer. Só que o meu falecido marido vai estar sempre presente na minha vida. É, mas nós precisamos enterrar os mortos. Eu sei. Foi isso que eu fiz. Mas a memória dele vai continuar sempre comigo. O fato, Yolanda, é que o leal, ele está muito frágil. A morte da Regiane, que ele se recusa a aceitar, inclusive, foi um baque muito grande. E quando a pessoa está frágil, ela pode ficar... Como é que eu posso dizer? Indefesa. Eu sei muito bem o meu lugar, Dona Hélia. Mas as pessoas podem se confundir. Isso é tudo, Yolanda. Você pode... Já está muito cansada. Nós todos tivemos um dia muito cheio hoje. Sim, senhora. Nada pode interferir no amor como o da senhora e do seu leal. E isso qualquer um pode sentir em seu coração. Mesmo que esteja indefesa. Boa noite. Boa noite. Muito assunto para colocar em dia? Estávamos falando de você. E é assunto para mais de uma era, né? Além do que você, meu assunto preferido. Será que a Yolanda esqueceu alguma coisa? Não é, Yolanda. Doutora. Oi. Madrugando, é? É, dando a minha caminhada matinal. Quer tomar um suco? Para repor as energias, hein? Vamos lá. Suquinho vai bem. Posso ficar com raiva da Yolanda? Não pode mais estar. Está com ciúmes. Poxa, precisa ser tão objetiva assim. Alguém tem que ser. Ela é uma mulher inteligente, é batalhadora. Ela ajudou o leal com as netas nesse momento tão difícil. É uma mulher e tanto, né? E é justamente aí que você considera que mora o perigo. Por que eu e o leal, nós demoramos tanto para nos acertar, sabe? Poxa, depois de todos esses anos, eu não posso perder tudo agora. Esse suco está uma delícia, né? Pode me ver mais um, por favor? Se ao menos ela fosse uma bisca, sabe? Eu agarrava ela pelo cabelo e botava ela para correr assim, ó. Mas não é. A mulher é digna, altiva, né? Não é uma mulher e tanto, como eu já disse. E daí? Daí, minha filha, que ninguém manda no coração, sabe? Por mais que se tente evitar, tem vontade própria. Ninguém controla os sentimentos. Você está com medo que o leal se apaixone por ela? Eu tenho medo que ela se apaixone pelo leal. Uma mulher apaixonada é capaz de tudo. A senhora é uma mulher sábia. Ai, 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 ai. Você queimou a mão? Eu dou mais trabalho que as minhas marias. Não foi nada. Eu posso saber o que está acontecendo aqui? Eu derramei café quente na minha mão. A sorte é que eu tenho couro duro. Deixa que eu cuido disso. Não foi nada, não, meu anjo. Eu sou meio trapalhão. Eu vou buscar o remédio. De novo? O senhor tem horário para tomar o medicamento. Essa aí me trata que nem criança. Fala para ela que eu já sou bem conhecidinha. Não, acho que não precisa, meu amor. Acho que a dona Yolanda já sabe disso. Muito bem, não sabe? Com licença, já passou da hora. Ai, ai, ai. O que foi isso? Nada, só para você saber que eu estou por aqui. Sempre. Eu posso saber qual foi a piada? Eu vou terminar de tirar a mesa. Não, deixa que a empregada faz isso. Não, mas eu já estava terminando. Eu estava ajudando ela. Eu não preciso explicar nada, Leal. Com licença. Para com essas gracinhas. O que é isso? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Não seja sonso. Elia, você está achando que a Yolanda e eu... Não, você está achando que a dona... Ela é uma mulher séria. Eu sei, é uma mulher séria, mas é mulher. Faça-me o favor, Elia. Olha aqui, fica esperto, Leal Cordeiro. Estou avisando. Ela é uma mulher séria. É, Elia? Eu não fiz. Parece que vi assombração. Pior, eu vi um monstro nascendo. Ah, eu sei. É o monstro do ciúme. O pior é que eu não posso fazer nada, porque eu não vi nada, entendeu? Eu senti uma coisa forte. O que é muito pior. Olha, se a Yolanda não fosse quem é, eu já tinha virado um bicho. Calma, calma. Por favor, senta. Você não tem mais 15 anos. Não seja inconsequente. O amor é inconsequente, Tamara. Vai, deixa que eu te ajudo. Ah, obrigada, Elia. Obrigada. Precisava mesmo conversar com a senhora. Sobre a sua nora. Eu sei que você quer saber, Elia. Pode falar francamente, sem rodeios. Eu que... Eu quero saber o que a Yolanda quer do meu leal. Você tem que perguntar isso a ela. Eu sei, eu sei que a Yolanda é uma boa pessoa, mas eu tô ficando muito preocupada com o rumo que essa história tá tomando. A minha nora trabalha pro seu leal, nada mais do que isso. Será? Bom, obrigado pelo café, mas eu preciso ir embora. Já tem problemas demais na minha vida. Vocês que são adultas que se entendam. Tá, desculpe, desculpe. Tá, tá. Calma, me ajuda. Eu te ajudo. Obrigada. Obrigada, Elia. Obrigada. 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 Não.